Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Sétima Agência Imóveis trazendo para vocês uma casa linda com um ótimo acabamento, muito bem localizada numa rua que você vai poder deixar suas crianças brincando aqui na frente, andando de bicicleta tranquilamente, no bairro segundo, muito sossegado e que você vai viver numa paz, uma qualidade de vida que não tem preço, então vamos mostrar aqui a casa de pertinho para vocês fazer um tour com a gente e mostrar os detalhes, porque o bairro, eu falei, é muito bom e a casa também, vamos lá então, portão ótimo de madeira maciça aqui na frente uma cor linda, o cinza, o cinza sempre deixa as casas modernas, cara de grande e antes que eu esqueça, daqui a pouco mais um pouquinho eu esquecer, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho do lado do inscreva-se para receber notificações para postar nos vídeos, e se vir uma casa que você gostou muito, já recebeu notificação ali quando a gente posta, já vem correndo conhecer, para não chegar até uma pessoa da frente e comprar, e comenta aqui depois o que você achou, então vamos lá, janelas de alumínio pela casa, desde os quartos, a sala, a cozinha, a garagem como eu comentei para dois carros, piso antiderrapante em toda a área externa, olha só que espaço bom, lembrando que o preço está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá, junto com os detalhes do imóvel aí, aqui na frente uma área coberta, cantinho especial para pendurar a rede, o revestimento aqui em volta das janelas, portas, dois ralos do corredor para escoamento d'água, isso é importante, tem muita casa, só tem um, essa aqui tem dois, parece a casa que eu mostrei ultimamente, quase todas tem dois, mas isso é legal, casinha do botijão de gás, com balcão aqui em cima, e aqui atrás uma área coberta maravilhosa, olha só, prontinho para colocar uma churrasqueira, fazer uma bela de uma área gourmet, hein, a lavanderia aqui no cantinho com o tanque, primeiro cantinho aqui da área externa aqui do fundo, né, sobretudo aquele espaço, uma área coberta, a casa toda de laje, olha só ali a entrada da caixa d'água, toda a fiação, então toda a construção aqui deste imóvel é de laje, tá, uma casa que vale a pena conhecer de perto, muito boa, vou entrar pela sala aqui, para mostrar a área interna, a gente vai passeando, pé direito alto, acabamento de gesso nas bordas do pé direito, essa aqui é a sala com chinelo de vidro grande, duas portas de entrada, tanto na sala como na cozinha, essa é a cozinha, toda revestida, na cor branca, pia com balcão de granito, espaço bem legal da cozinha, tanto quanto da sala. São dois dormitórios, tá, eu vou mostrar o da frente primeiro, que tem um banheiro social no dormitório, depois eu mostro o outro, criar uma suíte, olha que banheiro legal, com box de vidro, porta de madeira maciça, muito boa, as portas dessa casa também são ótimas, a pia de granito, granito escuro, ótimo revestimento das paredes, quatro cantos do banheiro, muito bom. E aqui na nossa esquerda, um dormitório, olha o espaço desse dormitório, que é um bom, que legal. Bastante tomada nas paredes, deixa eu dar um giro aqui pra mostrar pra vocês, olha só. Três, quatro tomadas aí, desse dormitório nas paredes, janela de alumínio, com folha de vidro também, tudo novinho em folha, você vai ser a pessoa que vai estrear essa casa, faz as primeiras, né, curtir, a primeira pessoa curtir o imóvel, depois de construído, bem novinha mesmo. E aqui nós temos uma suíte. Aqui é a porta, né, que você fechou, você fica com o banheiro e o quarto é reservado só pra você, que é o que torna essa área aqui, essa parte da suíte. Este é o banheiro da suíte, você vê como que ele parece bem com o outro lá, né? Os dois banheiros são praticamente iguais. E aqui é o dormitório também, com espaço ótimo. É isso aí. A casa é muito boa, de uma localização ótima, com vários moradores, comércios próximos, uma rua larga, asfaltada, como eu falei no começo. Aqui você vê movimento, você vê crianças brincando na rua, uma região tranquila, principalmente pra você que pretende vir morar na praia, ou alugar pra investimento, é uma ótima escolha, uma ótima opção. Casa toda pronta, é só trazer os móveis e vir curtir. A documentação tudo ok já, lá tá tudo em dia, tudo organizado pra você passar pro seu nome. Então se quiser ajudar uma visita, pode chamar a gente do WhatsApp, que está aqui embaixo do vídeo, ou na descrição também do vídeo, tem as suas redes sociais. Se quiser uma simulação, a gente faz simulação diferencialmente pra você também. E é isso aí. Lembrando que estamos à disposição pra tirar dúvidas, fazer simulação, pra vir mostrar a casa pra você pessoalmente. Essa casa aqui é muito boa, uma grande oportunidade aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo pra vocês. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou dessa casa maravilhosa. Amanhã estamos aqui novamente. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até mais e... Fui!